O posicionamento para a largada ainda 600 cilindradas Vamos para a largada A bandeira verde vai passar no final do grid A bandeira verde vai passar no final do grid Vai subindo a expectativa, vai subindo a adrenalina Vamos aumentar o giro Esse é o momento que o coração do piloto bate forte Alandou para estar aqui e não tem como negar isso, né, Ana? A vontade de estar no grid é muito grande Mas vamos ficar com a torcida Aumenta o giro, só loucura, hein? Agora não tem chororô, hein? É pau na máquina Lá está o tubo, aí, ó Passando os carros de segurança, né? Lá vem eles Todo mundo junto, todo mundo em meu lado Todo mundo passando limpo Foi bem bacana, o Mate conseguiu manter a integrança O Eric vem na busca aqui para fazer a freada no primeiro lugar E lá vem eles Já chegam no freio Curva na esquerda A primeira perda do marco A gente já pode ver o Lucas Torres também na terceira posição E o Lucas Torres vem para a briga Vem que não tem chororô, só vem rasgando no limite Mandando juntinhas E na quinta posição ali O Lucas está errado, mas parece o Alex Jules Fazendo a ultrapassagem por fora Olha o alemão aí, hein? Olha o alemão pulando para terceiro Ultrapassagem por fora É de arrojo, hein, Alan? Isso aí, foi muito arrojado O Eric também acabou assumindo agora a primeira posição Está bem bolado E os blutos estão alternando a posição a cada curva E lá vem eles Já fizeram, já fizeram, já fizeram Já fizeram ali o Pinheirinho Já vão chegando no brigo do pátio Mais uma curva para a direita Curva de baixa velocidade Vem com uma disposição enorme o Alex Jules Já partindo para cima Já partindo para cima do Matheus Oliveira Eric Granada já pula na frente, hein? Lá vem o Eric Vem com a subida da reta dos pocos aí, ó Lá vem o Eric tem uma técnica incrível também Uma pilotagem arrojada, entende? Passou e a tendência agora é ele abrir, né, Alan? É, a gente olha que o segundo colocado é o seguinte Eles estão brigando muito por posições E com isso deixa o Eric com a pista livre E vai conseguir abrir E esse subida E vai conseguir abrir 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 E vai conseguir abrir